Música Dê a mão vocês dois, dê a mão vocês dois, atrás dela, atrás dela é isso Pastor Ricardo, não presta seu paletó, com todo respeito Os obreiros que não tão orando, vem aqui na frente, por favor Os irmãos de amarelinho, vem a cá, isso Vocês vão dar a mão aí, vai fazer uma corrente Eu quero pedir toda a igreja pra fechar o corredor pra mim, isso, para não filho Isso, para não Eu quero pedir a igreja pra fechar o corredor Glória Vem cá, varão Vem cá, guerreiro Eu vim de longe Tchau Com todo respeito, pastora Deixa seu paletó aqui, pastor Ricardo, abra ele Abra ele Do outro lado, isso Estenda a mão pra ela Estenda a mão pra cá Por trás dela, pastor, por trás dela Por trás Vai descer uma unção aqui Quando eu contar até três, vocês vão dar a mão, isso E vão começar a pisar Faz ré menor, filho, ré menor pra mim, desse jeito é ré menor Porque todo principado Toda potestade De demônios De demônios Que sobrevoam nas regiões celestes Está acontecendo uma guerra aqui nessa madrugada Quem tá comigo? Quem tá comigo, isso? Eu venho aqui como profeta de Deus Há uma unção que vai descer sobre a tua vida Coloca a mão aqui nesse... Coloca a mão aqui, pastora Vai descer sobre a tua cabeça Porque o Salmo 91 diz assim Aquele que habita No esconderijo do altíssimo Olha a mão dele te escondendo Olha essa mão como te esconde Te esconde, te esconde Ah, se teu inimigo pudesse fazer o perigo entravado Tá entendendo? Tem uma mão que te esconde Põe, põe, põe sobre ela Ó, ó, agora parou Vai cercar tudo que é bela Cerca! 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 Bota a mão no coração dela pra chorar Toda decepção Toda traição Toda facada nas costas Como doeu? Doeu, 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 doeu Porque tu ajudou Tu deu a mão Abriu a porta da tua casa E diz Eu vou agudar Quando eu compro até três Vocês vão dar sete e santo Fecha o olho, isso Porque o Senhor tá te dando autoridade Pra pisar em sertente Em escorpiões Isso Isso Toda ferramenta preparada Toda alma preparada Tá sendo quebrada aqui agora Você vai dar sete e santo Eu conto um E a igreja se prepara Isso Eu conto dois E vocês é sua Veja Tá preparado pra pisar? Vamo lá Um Dois Três Vai Pisa 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 Na bolsa Na bolsa a batalha na terra O demônio que errei é você, Emanuel A batalha é travada, mas vai te estampar Contra a igreja, a guerrinha Que faz esse trabalho Que faz esse trabalho Olha aí Olha aí Olha aí Eu tô na marcha do oito Eu tô na marcha do oito Pisa 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 É necessário 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 Quebre a cháguida Quebre a cháguida Pisa Pisa Porque o meu senhor tá quebrando Uma palavra de maldição contra a tua vida Olha como ele visita aquele terreiro Quebra Quebra Vai na frente de alvaro Anda fogo 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 Ele tá visitando a tua casa aí agora Tá, tá, tá É, tá, tá É, tá, tá É, tá, tá É, tá, tá É varão na terra Tem varão na terra Tem varão na terra Tem varão Tem varão É necessário É necessário Agora 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 Sem nenhuma explicação O que é teu vai voltar pra tua mão O que é teu vai voltar pra tua mão Ele te diz assim, coloco na tua mão uma quantia hoje Eu te digo assim, só providência na tua vida O homem te vê por fora, mas eu conheço a tua necessidade E te digo assim, eu entro naquela conta bancária Tchau, 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 tchau Ele deixa, ele deixa, ele deixa, ele deixa O varão peleja dentro do teu lar O varão peleja dentro do teu lar O varão peleja dentro do teu lar Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Pega essa espada, pega Pega essa espada e maneja ela Maneja, 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 maneja Aqui é gente que vai vomitar Vai ter pessoas que vão cair do teu lado aí Agora é Jesus operando, ó O médico dos médicos acabou de chegar aqui Chegou, chegou o pastor Ricardo Chegou o pastor Ricardo Pra dar um fim naquela palhaçada Ele tá parando o fofoqueiro por tua causa Ele tá parando o mentiroso Tchau, tchau, tchau